Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Eu sou Fernanda Rodrigues, professora de língua portuguesa. O tema da aula de hoje é lembretes sobre o novo acordo ortográfico. Antes de começar, vou passar algumas informações aos professores e as professoras que estiverem nos acompanhando. Essa aula foi planejada para o sexto ano dos anos sinais. Trabalhabilidade. Escrever palavras com correção ortográfica obedecendo as convenções da língua escrita. E tem como objetivo relembrar algumas mudanças básicas estabelecidas no novo acordo ortográfico. Atenção estudante! Não se esqueça de que agora você pode marcar a sua presença também aqui nas aulas da TV. Para isso, é só você apontar o seu celular para o QR Code que aparece na sua tela e marcar a sua. Apresentações feitas, agora vamos para a nossa aula. A palavra ideia é escrita com ou sem acento? E aí, sabe responder esta pergunta ou ficou em dúvida? Talvez você já tenha lido esta palavra escrita com e sem acento e ficou se perguntando qual é a forma correta. Se você ficou em dúvida, não se preocupe. Existe um motivo para você não ter entendido ou ficado um pouco pensativo. Isso acontece por uma razão. A escrita da palavra ideia mudou. Antes, ela era acentuada e agora ela é escrita sem o acento. Isso aconteceu devido ao novo acordo ortográfico. E é sobre isso que irei falar hoje. Na aula de hoje vamos, primeiro, entender o que é o novo acordo ortográfico e descobrir o motivo dessas mudanças terem acontecido. Também iremos relembrar algumas dessas mudanças. Algumas palavras da língua portuguesa sofreram alterações na sua escrita. É importante dizer que, quando falamos de escrita, estamos falando de ortografia. Essas mudanças na escrita ficaram conhecidas como o novo acordo ortográfico. Mas, por que essas palavras mudaram? Existe um motivo para que essas palavras mudassem. O português não é uma língua oficial apenas no Brasil. Língua oficial? Sim. Língua oficial é a língua própria de um país. A língua oficial do Brasil, por exemplo, é o português. Vejam alguns países em que o português é falado. Portugal, que fica no continente europeu. Guiné-Bissau, que fica na África. Angola, que fica no continente africano. Moçambique, localizado na África. Cabo Verde, também localizado na África. São Tomé e Príncipe, adivinhe? Também localizado na África. E Timor-Leste, que fica no sudoeste asiático. Todos estes lugares têm a língua portuguesa como língua oficial do país. Embora em todos estes lugares a população fale português, havia algumas diferenças na escrita e na fala que dificultavam a compreensão uns dos outros. Veja um exemplo. A palavra contato. A palavra contato significa convívio ou junção. Esta palavra também é utilizada no português de Portugal e tem o mesmo significado que no português do Brasil. Mas, no português de Portugal, ela é escrita e pronunciada da seguinte maneira. Com tacto. Para solucionar o problema, a ideia foi tentar unificar a língua o máximo possível. Assim, haveria maior compreensão entre os países. Antes do novo acordo ortográfico, assinado em 1990, entrando em vigor em 2008, no Brasil, a palavra contato, em Portugal, se escrevia assim, contacto, com C. Após o acordo, a palavra contato passou a ter a mesma grafia em todos os países de língua portuguesa. Veja como era o nome e como ficou no português de Portugal. Antes, escrito contacto e depois escrito contato. Foi neste momento que aconteceram algumas mudanças na escrita de palavras do português do Brasil. O novo acordo ortográfico passou a ser obrigatório em janeiro de 2016. Logo, é importante aprender a escrever as palavras de acordo com as novas regras, não é mesmo? Então, vamos relembrar e aprender um pouco sobre isso hoje? O alfabeto. Perceba que as letras que estão circuladas são K, W e Y. Estudantes, essas letras não existiam no alfabeto. Antes do novo acordo ortográfico, o alfabeto tinha 23 letras. Depois do novo acordo ortográfico, entraram as letras K, W e Y. E o alfabeto passou a ter 26 letras. Você sabia disso? O trema. O trema é um sinal de pontuação. São dois pontos colocados sobre a vogal e tem como intuito modificar o som das palavras. Veja o exemplo do trema na letra U no slide. A presença do trema indicava que a letra U nas combinações K, K, I, G, G, I deveria ser pronunciada. Veja alguns exemplos. Percebeu que o som das palavras continua o mesmo? Mas atenção, o trema continua sendo utilizado em nomes próprios e seus derivados de origem estrangeira. O exemplo é o nome Muller. Acentuação. Agora, iremos observar algumas mudanças na parte de acentuação. O acento diferencial, com o uso do acento agudo. O acento diferencial auxiliava na identificação de palavras com a mesma escrita. Veja um exemplo de como acontecia antes do novo acordo ortográfico. Para, acentuado sendo o verbo, e para, sem o acento sendo preposição. A palavra para, verbo, tinha acento agudo. Esse acento era utilizado para que, quando um leitor encontrasse essa palavra, soubesse diferenciar para verbo de para preposição. No novo acordo ortográfico, o verbo para perdeu o acento. Veja como escrevemos essas palavras agora. Para, verbo, e para preposição. Veja um exemplo de antes e do depois do novo acordo ortográfico. Antes. O homem foi para casa. Para aqui é uma preposição. Para de brincar. Para aqui é um verbo. Depois. O homem foi para casa. Para preposição. E para de brincar. Para sendo o verbo. Perceba que o verbo para perdeu o acento. Mas o som continua o mesmo. Assim acontece também com as outras palavras que perderam o acento. Mesmo sem o acento, o som não mudou. Mas o que é verbo? E o que é preposição? Vamos relembrar? Os verbos são palavras que geralmente expressam ações e acontecimentos. Exemplo. Estudar. Amar. Aprender. Viver. Partir. E pôr. Os verbos no infinitivo terminam em ar, é, ir, ó. Lembrem-se disso. Já as preposições são palavras utilizadas para ligar outras palavras. Estabelecem uma relação de sentidos e dependência entre elas. Veja algumas preposições. De, em, com. Veja alguns exemplos. Dor de cabeça. Entrar em casa. Pão com queijo. O ditongo acontece quando existe o encontro de uma vogal e uma semivogal. Já uma palavra paroxítona tem a penúltima sílaba forte. As palavras paroxítonas, ou seja, as que possuem a penúltima sílaba forte, perderam o acento circunflexo. Veja alguns exemplos. Antes. Vem, vou, enjou, lém. Percebam o acento circunflexo em cima das palavras. E depois. Vem, vou, enjou, lém. Sem o acento circunflexo. Lembrem-se. No novo acordo ortográfico, essas palavras perderam o acento circunflexo. Esse chapéuzinho do vovô. Mas continuaram com o mesmo som de antes. Acentuação dos ditongos abertos tônicos. Os ditongos abertos EI e OI das paroxítonas não são mais acentuados. Vamos relembrar? Tônica é acentuação forte. E ditongo é o encontro vocálico caracterizado pela união entre uma semivogal e uma vogal, ou vice-versa. Os ditongos abertos tônicos EI e OI perderam o acento. Um exemplo é a palavra que ouvimos lá no início da aula. Ideia. A palavra ideia possui ditongo EI. Antes do novo acordo ortográfico, a palavra era escrita com acento. Dessa maneira. Ideia. Depois do novo acordo ortográfico, o ditongo EI deixou de ser acentuado. Então, a palavra passou a ser escrita sem o acento. Vejam outros exemplos. Paroxítonas com I e U tônico depois ditongo. Lembrando que uma palavra paroxítona, quando a vogal forte, está na penúltima sílaba da palavra. Já um ditongo é o encontro vocálico caracterizado pela união entre uma semivogal e uma vogal, ou vice-versa. E tônica é a sílaba forte. As palavras paroxítonas com I e U tônico, depois ditongo, perderam o acento. Veja alguns exemplos. Antes, feiura, boca e uva, com acento. E depois, feiura, boca e uva, sem o acento. Vamos relembrar um pouco mais, dessa vez praticando. Primeiro, vamos separar a palavra feiura. Fe-u-ra. Onde está o ditongo? Lembrando que o ditongo é um encontro vocálico caracterizado pela união entre uma semivogal e uma vogal, ou vice-versa. Então, o ditongo é o EI. E onde está a sílaba tônica? Neste caso, é o U. Pois, ao pronunciar a palavra U, acaba sendo a sílaba forte. Por que a palavra feiura é paroxítona? A palavra feiura é paroxítona, pois a sílaba forte é penúltima. Última, penúltima. Ou seja, o U é a sílaba tônica. O hífen. O hífen é um sinal em forma de um pequeno traço horizontal, usado para unir os elementos de palavras compostas, separar as sílabas em final de linha, etc. O hífen não é empregado em. Quando o prefixo termina em vogal, e o segundo elemento começa com uma vogal diferente. Veja o exemplo. Extra, escolar, auto, aprendizagem. Depois, extra, escolar, auto, aprendizagem. Na palavra extraescolar, o prefixo é extra. Termina com a vogal a. Depois, o escolar. Escolar começa com uma vogal diferente de A. Começa com um E, certo? Então, não utilizaremos o hífen. Já no segundo caso, a palavra autoaprendizagem. O prefixo é alto. Perceba que termina com a vogal O. Depois, vem a palavra aprendizagem, que começa com uma vogal diferente de O. Então, também não utilizaremos o hífen neste caso. O hífen é empregado. Em palavras, cujo prefixo termina com a mesma vogal que começa o segundo termo. Vejam alguns exemplos. Antes, micro-ondas e micro-ônibus. Depois, micro-ondas, micro-ônibus. Nos dois casos, o prefixo é o termo micro. Perceba que o prefixo termina com a vogal O. E o segundo termo é iniciado também pela vogal O. Como as vogais são iguais, devemos colocar o hífen para separar o prefixo do segundo termo. Esses foram alguns lembretes sobre as mudanças que ocorreram no português devido ao novo acordo ortográfico. Agora que você aprendeu e relembrou algumas dessas mudanças, vamos praticar? Mas, já marcou sua presença na aula de hoje? Se ainda não, aponte o seu celular para o QR Code que aparece na sua tela e marque a sua presença. Vou dar um tempo para você pensar. A resposta correta é a letra C. K, W e Y. Essas letras começaram a fazer parte do alfabeto após o novo acordo ortográfico. Antes, o alfabeto possuía 23 letras e agora possui 26. Questão 2. De acordo com o novo acordo ortográfico, marque a opção em que as palavras estão escritas de maneira correta. Letra A. Para com isso. Letra B. Vou para a igreja. Letra C. Esse presente é para você. Ou letra D. Cuidado para não cair. Pense um pouco. Se você respondeu a letra D, cuidado para não cair, parabéns. Perceba que em todas as outras opções, a palavra para foi acentuada. Lembre-se que a palavra para, quando o verbo, era acentuada com acento diferencial, acento agudo, para diferenciar de preposição. Mas, deixou de ser acentuado no novo acordo ortográfico. Então, a palavra para, sendo verbo ou sendo preposição, não é mais acentuada. Questão 3. Marque a palavra que, de acordo com o novo acordo ortográfico, está escrita de maneira correta. A resposta correta é a letra C, ideia. Ah, última chamada para a lista de presença. Já marcou a sua presença na aula de hoje? Se ainda não, aponte o seu celular para o QR Code que aparece na sua tela e marque a sua presença. Agora, um breve resumo sobre a aula de hoje. Na aula de hoje, nós entendemos o motivo das mudanças que ocorreram em algumas palavras do português. Também relembramos algumas regras do novo acordo ortográfico. Você sabia que pode participar de nossas aulas? Vou deixar um desafio. Escreva em seu caderno algumas palavras que você aprendeu, usando o novo acordo ortográfico. Tire uma foto e nos envie para este QR Code que aparece na sua tela. Espero que tenham gostado da aula de hoje. Até a próxima. E lembrem-se, mesmo em distantes, estamos juntos. Tchau!